É, que nem o Overwatch, né? Tipo, o Overwatch, tu vai jogando, 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 tu começa a se acostumar com as caos, tu identifica os inimigos pelo som dos passos deles. Tu sabe quem é o Reaper, tu sabe quem é o Tracer, entendeu? E o som faz muita diferença no jogo mesmo. É, o Overwatch é um jogo muito bem feito também, né? É. Pena que ele se perdeu, na real, porque ele foi muito bem feito. Você jogou esse beta do 2 aí? Não, não cheguei a jogar, mas eu quero dar uma jogada no 2 quando lançar. Então, o beta do 2 você já jogou, porque você já jogou Overwatch 1. Então, você jogou esse aí. Você jogou, David? Joguei. Eu acho que o grande problema desse rolê é o nome, cara. Eles se chamarem de Overwatch 2. É uma jogada de marketing, obviamente, né? Porque eles querem dar uma ressuscitada no jogo. Mas não é 2, né? É um pacotão gigante de aprimoramentos e é tipo uma repaginada no jogo. E assim, mas aí que tá. Porque quando eles anunciaram, a intenção deles era lançar esse jogo a full price, né, cara? E assim, pois é. Aí agora que o jogo vai ser totalmente de graça, beleza. Ele vai, né? Vai ser tudo de graça. Nossa, finalmente. Não, pois é, né? Como que esse jogo não ficou de graça até hoje, né, cara? Não, Overwatch é um jogo que tem a cara de jogo gratuito. Sim. É. Tipo, devia ter sido há muito tempo. É, porque ele chegou... Foi 2016, né? 2016, nossa. Ele chegou na transição... E o jogo ano. Mas ele chegou na transição que jogos como Overwatch, esses jogos como serviço, depois dali todos vieram de graça. Ah, sim. O Fortnite eu acho que foi o primeiro grande, né? Fortnite, sim. O PUBG não era de graça até outro dia também. Não era. Não era de graça. Que também é um dos motivos de ter despencado, né? Porque, porra, o Fortnite atropelou, né? E o Blackout que nasceu e morreu? Do BL4? Do BL4, cara. Ah, que isso. Nasceu e morreu. Esse Blackout aí mesmo. Por quê? Porque tu tinha que pagar full price no COD, que tu nem ia jogar. Não, assim. Mas o público geral que tava mais interessado em PUBG, Battle Royale e tal. E, mano, morreu, né? Durou pouco tempo. E aí, assim, Warzone deu muito certo, né? Cara, eu ainda gosto muito. Vai ter Warzone 2 esse ano, né? Não, Warzone foi um acerto muito grande, cara. Eles aprenderam com os erros. Sim. Aprenderam com os erros e aprenderam com outros jogos. Pois é. É, o negócio do Gulag é bem diferente, né? É, o negócio do Gulag é legal. Todo o sistema do jogo foi muito legal. Foi muito bem pensado. Eu só acho que, pra mim, o negócio que eu critico muito... Na verdade, tem duas coisas que eu critico muito Warzone em termos de estrutura que eles não vão mudar. É a decisão deles isso. Que o negócio das armas, sabe? Ah, você tem que desbloquear a arma no multiplayer lá, tem que o papo leve ou não sei o quê. Isso aí cria uma barreira de entrada muito grande. Tipo assim, eu amo Warzone, sabe? Mas eu tô um tempo sem jogar. Eu quero lá voltar pra jogar. Hoje eu tô fudido, sabe? É, tu tem que investir tempo no jogo pra... Muito tempo. Ou dinheiro, né? Pra jogar no multiplayer. Essa é a forma deles venderem o jogo, na verdade, né? Pois é. Pra tu upar as armas mais rápido. Mas é pay to win? Não, porque não dá pra você pagar pra upar a arma. Mas você tem que... O que acontece? Você consegue upar uma arma no Warzone pro level máximo, sei lá, jogando três horas no multiplayer, que é pago, você upa essa arma. Digamos que seja um pay to win bem indireto. É um pay to win indireto. Porque aí se você quiser upar a mesma arma no Warzone, você vai demorar 20 horas. É, tu vai lá, tu tem o jogo gratuito. Tu tem que jogar... A única forma mais... A forma mais rápida de upar a arma, posso estar enganado, mas não lembro direito, é o saque. Porque o saque pelo menos tu ressuscita, né? Com a arma já na mão, né? Com a arma já na mão. Tu pode dar tiro já direto para quedas. É a forma alternativa ao multiplayer. Agora, se tu quiser upar rápido de verdade, pô, lançou a arma nova. Quero upar rápido essa arma, tem que ter o jogo pago. Tem que jogar o multiplayer. E assim, se você tiver com uma arma não upada e se vai bater de frente com o que está com a arma upada, você vai morrer. Não dá para bater a arma upada, entendeu? É, isso é meio chato mesmo. É, e aí assim... Só que o que eu acho... Talvez no Warzone 2 a gente melhore isso. Por quê? Porque não tem necessidade. Os resultados financeiros da Activision mostram o quanto eles estão fazendo microtransação, porque o jogo tem passe. E o passe é tipo do Fortnite, se você pagar lá, você consegue comprar o próximo passe. E o passe tem as coisas legais e os caras ganham fortuna no passe. Só o passe já paga o jogo, né? É, pois é. E tem também os pacotes de skin, que eles lançam e vêm de horrores. Então eles não precisam fazer isso, sabe? Eu acho que seria legal se fizesse as armas já tudo upadas, entendeu? Para a galera só montar o seu loadout, né? Porque isso é uma coisa diferente do Warzone também, que diferente do PUBG, você personaliza o que você quer usar. Ah, isso fez muita diferença para mim. Quando lançou o Warzone, mano, eu meio que já estava de saco cheio de Battle Royale, para ser sincero, entendeu? Mas daí quando eu descobri que tinha o loadout, nossa, eu posso agora passar pelo menos metade da partida com o meu loadout, com o que eu montei, tá ligado? E fez muita diferença para mim isso. Porque é muito mais prazeroso, cara. É, combina com o COD, né? O COD sempre foi assim. Sim, sim. É muito mais prazeroso. Tipo, tu jogar com a arma que tu quiser, os perks que tu quiser, tá ligado? No Blackout, tu tinha que catar os perks no mapa. É. Engraçado, né? Pra usar os perks. Assim, eu juro que no início eu até me divertia ali, mas só que não deu nem tempo. Ele não teve nem chance. Porque assim, a gente jogou a primeira semana, beleza. Na segunda semana, não tinha ninguém mais pra jogar. Esse era o problema. Você não conseguia isso, ele entrava lá e ficava só esperando o lobby. Esses jogos precisam de uma comunidade grande, né? Tem que ser de graça, pô. Tem que ser de graça. Ou jogar a full price pra você jogar. Não tem outro formato atualmente, não tem. O Apex sempre foi de graça? Sempre foi de graça. Foi, né? O Apex foi muito bem sucedido, cara. Até hoje tem uma comunidade enorme. Enorme, os cargamos disso. A gente sempre falou isso aqui. A Respawn é a única coisa que a EA ainda tem, que é muito bom. Tudo que eles fazem... É, o Apex, ele é baseado no Titanfall. No Titanfall, né? Titanfall. E dizem que vai ter um Apex single player agora. É, tá saindo. Tem uns rumores disso aí. Então, vai ser tipo um Titanfall, né? Eles falam que é no mesmo universo, inclusive. Aham, sim. O Apex é no mesmo universo do Titanfall. Outra coisa também que eu acho que isso... Eu já falei com os caras da Activision, eles falaram que isso é uma coisa que... É um feedback que eles recebem, que é o bagulho da ex-skin da arma. Tipo assim, eu achei a ex-skin da arma irada. E tem umas armas épicas lá que você interage, ela faz umas... Tem uma, uma AUG, que é um barco pirata. Você já viu isso? Ah, já, já vi. Sensacional. E aí, na época que essa AUG saiu, a AUG tava meio meta. Aí, eu fui felizão. Comprei a AUG lá, que porra, toda de madeira. Você aperta essa fantasminha do David Jones, é muito foda. É, e você gostou, né? Adorei. Não, você aperta, ele abre assim. Aí, sai os canhões, eles atiram. Aí, sai o fantasminha do David Jones e volta, é muito foda. Só que, você tinha que mudar os attachments pra arma ficar boa. E aí, ela descaracterizava toda, sabe? A skin mudava? É, se você troca o... Ah, tem a mira lá, 3x. Você troca pra 3x boa, porque é aquela que vem uma merda. Sai a skin, entendeu? É, o preço vai se pagar pra estar na moda, mano. Aí, assim, injogável. Então, assim, a gente tinha que fazer o jeito que você trocasse os attachments e não mudasse a aparência da arma, né, cara? Realmente, é. Sabe? Porque isso aí, porque, pô, me desanimava comprar as paradas. Sabe? Eu via lá o pack, maneiro, mas, pô, vou ter que mexer tudo, né? Podia ser só, assim, você troca o attachments e não muda nada, né? Nunca. Pois é. Porque aí fica só o mesmo negócio. Sim, só muda a funcionalidade comum. Isso. Em muitos jogos é assim, que vem... Normalmente, esses jogos aí de... Assassin's Creed, por exemplo. Que tem umas pré-vendas aí, que vem a skin de não sei o que lá. Você bota aquela skin lá, qualquer modelo que você bota, não muda nada da sua aparência. É, e aí você fica bonito lá, o jeito que você quer ou não, né? O jogo todo. Cara, me diz, tira a dúvida pra mim que você teve. Você tem ideia de quantas vezes você já zerou Resident Evil 4? É uma boa pergunta, cara. Pergunta isso pro MF. Ah, tá. Não, o Resident Evil 4, ele tem um valor de replay muito alto. Muito, muito alto. Mas você fez speedrun? Não, não. Eu sou terrível em speedrun. Entendi. E era o quê? Cada versão que saísse lá, eu jogava de novo? Porque as vezes são muitas, né? Cara, oficialmente eu tenho duas séries de Resident Evil 4 no meu canal. A primeira clássica lá de 2013, 2014. E a segunda foi quando saiu a versão dublada, feito por fãs. Que foi muito bem feita. É mesmo? Em passagem. É, tipo, não é impecável assim, não é. Claro, mas é feito por fãs, né? Mas, cara, é feito com paixão, assim, entendeu? Muito bem feitinho, tá ligado? Feito em estúdio, bem legal. Foi a Silent FanDub que fez o grupo. Legal. Obrigado.